Então, entre o certo e o incerto, eu prefiro olhar a positividade, mas eu não posso desconsiderar que essa forma que o nosso país vem se desenvolvendo a longo prazo vai dar errado. É a brincadeira que eu falo, que eu lembro sempre do Chico Poirot. Logo do início do governo Lula, o Chico Poirot, que todo mundo conhece, aquele homem bonito, de olhos escados, quase todo mundo gosta, inteligente, ele falou o seguinte, o governo Lula chega para um ministério chamado vai dar merda, vai dar merda. Hoje, eu fico, no nosso olhar imediato, quando eu penso no arco metropolitano, eu que fico imediato, a maioria, duas horas no trânsito, você imagina, porque imediatamente você fala, o arco metropolitano vai desafogar, esse negócio aqui eu não vou levar para duas horas, uma hora, provavelmente, a Transbrasil também vai ser assim, já saiu o projeto, tu chega até a Dutra, no início vai ser o inferno, mas depois vai funcionar, você vai até a Dutra, para a Dutra, no final ali o arco é trevo, trevo, das margarilhas, e você faz uma baldeação no BRT e tal, vai ser tudo no rato, só que isso, a gente está falando de 5, 10 anos, isso não enfrenta o problema de fundo, então, qual é a tendência desse jeito que está, no arco metropolitano? É ter urbanização desordenada naquela área, vai com ações de caixinha, então, a longo prazo, é isso, desse jeito vai dar problema, como o Chico falou, vai com a área, então, hoje, está legal, porque eu também não quero entrar na lógica, que eu acho um equívoco, de falar o seguinte, ah, porque este governo está incluindo pelo consumo, pô, mas as pessoas têm que consumir, qual é o problema de você fazer três refeições diárias, comer sobremesa, ter um aparelho eletroeletrônico, ter acesso a tecnologia da economia, a questão não é essa, mas como isso pode acontecer de forma sustentável, essa que é a discussão, por que eu tenho que fazer obras desse jeito, com cimento, ferro, concreto, e não posso pensar no transporte de massa, no vestido, no trem, blá, 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 isso é uma discussão, e aí, na relação macroeconômica, mudou sim, é o que você colocou, são transnacionais brasileiros, não é? Se você olhar a carteira de crédito, antes de 2000, seguramente, não vou ficar falando nomes aqui, eram multinacionais que as matrizes ficavam no exterior, não era, não era o capital nacional, o pessoal até está usando os economistas, o jardão, estamos vivendo o capitalismo de Estado, pela primeira vez no Brasil, aonde? O Estado, além de minimamente planejar, ele é o indutor da economia, e por isso, quando você vê a carteira de crédito dos grandes empréstimos, são para empresas brasileiras, que estão se transnacionalizando. Isso é importante ficar claro, porque isso tem um impacto, é o que você falou, por exemplo, a Odebrecht está desesperada, porque ela tem obra no Estado dos Estados Unidos, e no Estado, esse Estado dos Estados Unidos está falando o seguinte, quem tiver negócio em Cuba, não vai ter trabalho aqui, os caras estão preocupados, porque a Odebrecht está em Cuba, a OAS, por exemplo, está na Bolívia, e o Evo Morales falou, com o dinheiro, inclusive, do BNDES, o Evo Morales falou, não, dá transparência com o que vocês vão fazer, senão paga tudo, e está parado lá, além dos problemas, é o BNDES, porque está passando uma reserva atendida, um traçado lá, então isso, o BNDES tem uma outra conformação, e aí o pessoal fala, aí já dá uma conta com o senhor, o padrão hoje de consumo do Brasil está chegando, se aproximando do que foi o consumo dos Estados Unidos nos anos 50, só para ter uma ideia, a oferta de crédito no Brasil, ela ainda é muito baixa, ela bate no máximo 30%, as economias mais desenvolvidas, é 80%, 90%, 120% do PIB, a onda, por exemplo, dos Estados Unidos, é você ficar atividado, e aqui você tem um problema seríssimo, primeiro, os bancos privados são poucos, você tem hoje no Brasil, três grandes bancos, e você tem o Banco do Brasil, um, a Caixa Econômica Federal, né, do crédito, do varejo, e depois que olha lá, que foi feita uma iniciativa agora, para ver se mexe, se os caras abaixam um pouco, e aí o pessoal fica brincando, para dar uma racionalidade para esse capitalismo, foi preciso chegar no operário, ou ex-operário, na presidência da República, de um partido que também não era só, mas que também era socialista, então a tendência é cada vez mais o governo fazer uma pressão para que o capitalismo possa fluir recentemente, agora só tem problema, que a Sueli colocou, ah, então tá, o padrão de consumo, tá, dos Estados Unidos, aércio dos anos 50, gente, não vai dar certo, vai dar merda, se a forma nossa de consumir, de se apropriar dos bens da natureza, chegar no nível do que é o dos Estados Unidos hoje, desgraçou, é uma pontinha que um cara faz, um desses, pensa, o planeta tem 7 bilhões, 3 bilhões, estão embaixo mesmo, é, continente africano, quase sem renda, os outros 3 bilhões, uma renda média, o Brasil já tá incluindo neles, e 1 bilhão consome pra caramba, então você imagina, esse que consome pra caramba, consome muito, a matriz energética, tal, 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 se esses três começarem a consumir igual, igual ao mundo, se a China, a Índia, a China, que tá se urbanizando cada vez mais, a Índia que tá se urbanizando, acabou, vai dar um pré-caus, essa que é a destruição, então, nesse sentido, voltando pra macroeconomia, a tendência é acontecer cada vez mais isso, esses empréstimos e tal, tal, tal. Você me permite uma interferência? Sim, aqui no Brasil, conheço dois amigos que tinham fábrica de bolsas, com essa entrada da cultura permitida da China vindo as suas bolsas, eles fecharam a fábrica, não tinha condições de competir. É, mas só que o Brasil já tá olhando pra isso tudo, e vai ter algumas barreiras, não demora, como já fizeram o que aconteceu, dificilmente que aconteceu, o piccolo não acontecerá. Então, vamos lá, vamos lá.